Pois é, o telespectador brasileiro assistiu nesta semana e continua assistindo uma guerra nada santa entre a Globo e a Record. A Globo bateu a linha na Record, dizendo que a gente universal, dia de março, está rica. Está investindo o dinheiro dos fiéis em paraísos fiscais, em imóveis, na rede Record. Do outro lado, no contra-ataque, a Record disse que a Globo sempre trabalhou pela ditadura no Brasil e sempre teve muitos e muitos privilégios e agora está se vendo apostada pela Record na audiência, perdendo mercado. Nesta história toda, nós, telespectadores, ficamos a ver marinhos. Por quê? Porque a concessão de TV é pública e nós, público, não poderíamos estar assistindo a esta baixaria na televisão entre a Globo e a Record. Uma ataca a outra, uma fala mal da outra e nós perguntamos, para você aí, a Globo e a Record, quem seria nesta história o santo e o pecador? Você sabe? Hum...